Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje vou comentar aí com você sobre uma reportagem que eu li no UOL de mulheres que se divorciaram e estavam comemorando no TikTok falando que eu não sou de mais ninguém. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu li a reportagem e achei bem interessante. São mulheres que até fizeram uma comemoração no TikTok assim que se divorciaram. Eu sei que o divórcio é uma coisa bem dolorida e para muitas mulheres é algo libertador. Para uma mulher falar que eu não sou de mais ninguém é porque ela se sentia presa no relacionamento anterior e ninguém deve se sentir preso em nenhum relacionamento porque amor é liberdade. O amor verdadeiro não é ciumento, ele não arde em ciúmes, ele não visa o seu próprio bem, ele visa o bem do outro. O amor verdadeiro é algo que nunca vai te fazer ter essa sensação de estar numa gaiola, né? E para isso, gente, tudo começa no namoro. A gente precisa conhecer mais essa pessoa. É um cara muito ciumento, é um cara que te respeita, que te ouve, porque realmente você se casar para passar nervoso, para ficar triste, para se sentir presa, né? Porque tem muitos homens que literalmente prendem as mulheres, né? Tipo, reclama se ela sai com as amigas, reclama se ela vai para algum lugar, enfim. É melhor você ficar solteira, cara, sabe? Entrar numa roubada dessas, onde só você também se doa, só você faz, 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 não tem uma contrapartida. Você não se sente amada, protegida, respeitada. Sua voz não é ouvida, né? É um relacionamento totalmente tóxico, o cara é machista, o cara te agride psicologicamente, em alguns casos até fisicamente. Então, assim, até que ponto vale a pena ficar nessa situação, né? Então, a gente tem que entender que sem liberdade não existe amor. O amor, ele está assim com a liberdade. Se você tem a necessidade de fazer dancinha no TikTok, falando que não é de mais ninguém, sinto ele dizer porque você estava em um relacionamento extremamente tóxico, onde agora você, de fato, se sente livre para viver a vida, né? Tem muitas mulheres que nem sentiam que viviam uma vida, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Para isso, tudo começa nas nossas escolhas, porque toda escolha tem suas consequências, né? Casamento é uma empreitada muito séria, não deve ser feito de uma forma leviana. Tem que conhecer, tem que conversar, tem que ver se as ideias, os princípios, valores se batem, né? Tem que entender se essa pessoa é uma pessoa que você projeta no futuro vivendo com você, né? Que vai te agregar, se é um cara parceiro que vai te ajudar. Tudo isso tem que ser visto, né? Porque senão é perda de tempo. Aí você fica 10, 20 anos com um sujeito que não te agrega em nada. Depois você termina, se divorcia, se sente livre. Mas aí você perdeu 10, 20 anos da sua vida que poderia estar fazendo qualquer outra coisa, inclusive estando com você mesma, né? Porque a nossa companhia tem que valer a pena e tem que ser agradável. Mas não, perdeu com um sujeito que no final das contas só te fez passar raiva, só te fez passar nervoso, né? Então a gente tem que pensar muito bem para quem está solteiro nas escolhas que faz para depois não ter que ir para o TikTok fazer dancinha quando se divorcia, né? Tipo, pensa bem, pensa muito bem, vai com calma. São decisões que têm que ser feitas com muita calma, com muita tranquilidade, né? Pensa se realmente, de fato, isso é o que você quer para a sua vida. E os motivos para se casar têm que ser os motivos corretos, né? Que você é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que você respeita. Não tem que se casar para sair da casa dos pais, não tem que se casar porque engravidou, não tem que se casar porque, sei lá, está sem onde morar, está precisando de algo. Não! Porque isso vai dar ruim depois. E eu vejo muitas pessoas casando pelos motivos incorretos, sabe? Tipo, ah, engravidei agora, meu filho precisa de um pai. Se você engravidou, ele tem que ser responsável por cumprir o papel dele, pagar a pensão. Mas tem muitas mulheres que estão com o cara só porque ele é o pai do filho e esse não é o motivo correto para estar com alguém, sabe? Ah, enfim, gente, temos que pensar em tudo isso. E você aí de casa, o que você achou desse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se, apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na face e até a próxima! Tchau!